Bem-vindos, novos guerreiros! Aqui é o Soji e eu acabei de voltar de uma viagem para Salt Lake City, que é uma cidade aqui nos Estados Unidos que fica em Utah, e lá eu fui em uma loja de games bem bacana. Eu já tinha ido antes uma vez, eu gostei bastante dos preços, preços assim bem honestos, seu atendimento excelente, preços assim muito parecidos com o Price Sharing, assim um pouco para mais, um pouco para menos, vai depender do jogo, mas muito parecido mesmo, preços assim, preços excelentes, cara, nesse tem bastante coisa, cara, muito jogo vivo, umas coisas bem diferentes, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Peguei algumas coisinhas aqui, né, peguei umas coisas mais diferentes, porque os jogos mais populares, tinham muitos jogos bem populares, assim, eu já tenho, né, então acabei pegando umas coisas que fogem um pouco da curva aí, então eu vou mostrar para vocês a loja e vou mostrar para vocês os jogos que eu adquiri, né, eu joguei eles, vou falar um pouquinho sobre esses jogos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like e de se inscrever ao canal, se você quiser comprar jogos diretamente aqui dos Estados Unidos, você pode entrar em contato comigo na loja retroquest.com.br, você pode comprar direto da loja, né, do estoque lá da loja do site, ou você entra em contato pelo WhatsApp, você passa o seu orçamento, você passa uma listinha dos jogos que você quer comprar, que você quer comprar em breve, tá? Porque eu faço orçamento, o orçamento é meio que diário, assim, os preços podem mudar, e aí eu faço um orçamento com você, a gente combina fazer o envio, eu faço todas as coisas necessárias para que você receba o seu jogo da melhor maneira possível. Eu posso demorar um pouco para responder porque eu recebo muitas mensagens, algumas pessoas reclamam, ah, mas você não está me respondendo. Cara, é porque eu tenho um monte de gente que está me mandando mensagem, então tem uma lista ali de pessoas, às vezes é tanta gente que manda mensagem que às vezes tem uma pessoa que passa despercebida, aí você manda mensagem de novo e tal, que aí eu respondo, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Bom, então agora eu vou começar vocês mostrando a loja. Eu fiz uma gravação da loja lá, mostrei vários jogos, e eu vou comentar um pouquinho dos jogos que eu vi lá na loja de Salt Lake City. O nome da loja é Game Changers, tá bom? Uma loja muito legal, vale a pena você ver. Vamos lá, aqui está a entrada da loja, e aqui é a parte de Wii U e Wii. Vocês estão vendo que tem algumas coisas de Wii U já num preço bem bom, a maioria dos preços dessa loja é Price Shining ou abaixo, algumas coisas são a mais, mas a maioria está bem no Price Shining. Tem alguns jogos bem legais aí de Wii. O Mario é mais valorizado, é um joguinho mais carinho, mas tem alguns jogos interessantes. O Wii não é um dos meus consoles favoritos, tem muita tranqueira no Wii, mas tem umas paradas interessantes também, né? Olha aí, estão vendo os Just Dance, jogos do Lego, muita coisa de Lego mesmo, ó. Jogo de Nerf, são umas coisinhas que não me interessam muito. Eu me interesso mais pelos jogos da Nintendo mesmo, quando a gente fala de Wii, mas tem algumas coisas bem interessantes, fora da Nintendo também. Mas assim, desses jogos aí nada me atraiu, vou ser sincero para vocês, acabei não pegando nada daí. Que é Play 2, ó, tem Naruto, que é legal, tem jogos do Lego, do Star Wars, são muito bons, né? The Sins, esses aí eu nunca chego a jogar não. uns Mad of Honor, bacana também, Guitar Hero clássica, bem barato. GTA, GTA bem baratinho, vocês viram ali, ó, 10 dólares, né? Alguns jogos legais também, ó, que vocês estão vendo aí, GoldenEye, outro GTA, os Guitar Heroes, que todo mundo sempre pede, né, sempre gosta. Uns Naruto, Final Fantasy, Gran Turismo, tinha um monte do Gran Turismo, né? Jogos bem populares, assim, a maioria eu já tenho, né? Quem conhece uma coleção, sabe que a maioria desses jogos eu tenho. God of War, umas coisas boas, assim, das mais clássicas, assim, e umas coisinhas mais baratinhas, assim, né? Mas para quem gosta dos melhores jogos, tem muita coisa aí dos melhores, né? Nem vocês estão vendo aí. As coisinhas mais safadinhas, aqui na parte de baixo, é, Rock Band, Rock Band é interessante, mas tem NASCAR aqui embaixo, tá um joguinho mais safado mesmo, ó. Joguinho de corrida e de esportes ali, bem safado na parte de baixo. Aqui é Xbox clássico, né? Muita coisa de Xbox clássico, cara. Vocês estão vendo aí, Need for Speed, Prince of Persia, Fire Cry, muita coisa. Eu não tô muito na pegada de coleção Xbox, cara, mas se tivesse, eu ia fazer a festa aí, porque bastante coisa mesmo, cara. GTA, tem esse jogo de Star Wars, Need for Speed Most Wanted, que é um jogo que muita gente pede, né? Most Wanted. Sempre me pedem. O que mais que tem de interessante, cara? Tem muita coisa, né? Jogo da Fórmula 1. Muita coisa boa. Esse penkiller, eu fiquei com vontade de pegar, quase que eu peguei, mas acabei não pegando, cara. Need for Speed Carbon, é legal também. Jogo do Yakuza ali, de carro, é um jogo interessante de missão. Bastante coisa, né? Aqui é o GameCube, uns joguinhos mais básicos, né? Star Wars, Need for Speed, uns joguinhos mais baratos do GameCube, Need for Speed, Star Wars e tal. Não tinha nada muito absurdo, assim. GameCube, que é muito caro, né? Aqui, alguns jogos de Playstation, jogos mais basiquinhos baratos, né? Que tem Drivers, Tomb Raider, são joguinhos mais baratinhos, Chrono Cross também. Jogos bons, baratos, assim, né? A gente pode dizer. Nessa parte, já não tem jogos tão interessantes de Play 1. Algumas coisinhas de Dream, mas não tinha nada muito popular, assim. Eu até fiquei de olho, mas não tinha nada que me inteiro soa, assim. Eram os joguinhos mais baratos de Dream também. Infelizmente, aqui, ó, bastante coisa de Playstation 1. Bastante coisa mesmo, mas eu tô numa pegada de pegar mais alguns RPGs que não tinha, né? Algumas coisinhas a mais de Xbox e de Playstation. Alguns joguinhos um pouquinho mais caros. Tão vendo aí, ó. Mario Kart está bem valorizado. Clodon ali, tava bem salgado. Nem peguei, eu já tenho a coletânea, então, nem precisou pegar. Xbox 360, cara. Xbox 360 tinha bastante coisa. Eu não tô colecionando muito mais Xbox 360. Eu tô bem de boa com a coleção que eu já tenho. Então, só dei uma passada bem rápida, assim. Não peguei nada pra mim. Mega Drive, cara. Mega Drive. Tinha umas coisinhas de 32X e alguns jogos clássicos, assim. Mas nada que me chamou muita atenção, assim, nessa parte. Tinha uns joguinhos da Atari, né? Ó, tem Enduro, jogo do Pelé. Alguns jogos interessantes. Master System que é bem comum, né? Uma loja de games dos Estados Unidos, aí. Eu achei legal, ó. Aqui, ó. É uns jogos de esportes bem meia boca e tal. Não é nada demais, ó. Nada demais mesmo, assim. Aqueles jogos que você encontra em qualquer loja por aqui. E os jogos de Nintendo também não tão interessantes. Muita coisa de esportes. A parte tava ruim. Um TurboGrafx, cara. Isso aí você não vê todo dia. Primeira vez que eu vejo um, assim, pessoalmente. É bem difícil de você ver numa loja de games um TurboGrafx, velho. Então eu fiquei bem curioso. Deu até uma vontade de comprar, mas acabei não pegando. E um GameCube roxinho. Aqui o Mega. O Super Nintendo não tava muito bonito. O Play 1 tá bonito, tá bem cinzinha. O Wii U. Tá num preço legal até, que normalmente eu vejo mais caro. Um clone, acho, de alguma coisa. Do Nintendinho, aparentemente, né? O Nintendo 64. Uma edição do Gears, do Xbox 360. E o Xbox clássico. Tá bem na média de preço. Switch, um Wii, a caixa tá salgada esse Wii. E um Play 2 na caixa também. O resto são consoles mais modernos aí. Aqui tem alguns jogos na caixa, ó. Quackshot, Rei Leão, Eternal Champions. Os preços são bons até, dos jogos na caixa, vocês estão vendo aí, ó. São preços interessantes. Jogos de Mega Drive. aqui mais algumas coisas de Super Nintendo, mas nada muito absurdo, nem nada. Tem o Mario 3 ali, Mario 3 é bom. Mas nada muito absurdo, assim. Ó, joguinho ali de TurboGrafx, se eu não me engano. 32X. Até me deu um certo interesse ali, mas acabei também não pegando. The Punisher, um jogo mais caro. Ponyhawks ali, mas tá com a label zoada. Body Harvest também, interessante. O jogo lá do Fusco é bom. 64, né? Aqui mais algumas coisinhas na caixa, ó. Incluindo Master System, né? É bem comum também. E aqui são jogos japoneses. Stand Dream. Né? Olha só. Bem legal também. Do Switch também. Esses aí são europeus, né? Também, ó. King of Fighters 98. Jogos em 64 japoneses também. Jogos do Super Femme, contra os jogos do Dragon Ball Z. Jogos de West, então Final Fight. Né? Ó, tem um do PC Engine ali e do Femme. Mas nada que também me interessou muitão. Playstation 3, cara. Jogos bem comuns, assim, de Playstation 3. Você vê que os preços são bem baratos, né? No Brasil também é bem barato, então... Nada demais. Nem mostrei muita coisa. E aqui tem, cara, uma Neo Geo MVS original. Olha só. Num estado muito bom, assim, né? Bem preservado. Só a tela ali que foi modificada, né? Eles trocaram a tela, na verdade. Eu falei com o vendedor lá, com o dono da loja. Mas de resto é tudo original, cara. E tem os comandos. Esse é do Samurai Shodown. Olha só. Tem a arte do Samurai Shodown, com os comandos dos personagens. Tá muito bonita mesmo. Só a tela que trocaram. Muito bacana, cara. Tá bem lindo mesmo, cara. E aqui, ó... É um Jolt Run. Só que tá... One Up, né? Arcade One Up. O pessoal tão até vendendo aí por 500 conto. Os joguinhos de Switch, a edição especial, a Firefly Edition, Last of Us Part 1. Eu cheguei a já vender essa edição aí por encomenda. Uma edição bem visada por alguns colecionadores. Os joguinhos de Play 4, né? Xbox. A gente tem uma parte de PSP. Aqui, ó... Nintendo 3DS, Nintendo DS. Nada que me chamou muita atenção, viu? Vou ser sincero com vocês, ó... Tem o jogo da X-Men, Defenders of Wases, do Game Gear. Game Gear tinha umas paradas legais. O jogo do Ronaldo, Ronaldo Soccer. É um Game Genie ali. Tinha umas paradas interessantes até, ó... E tem o Red Alarm do Virtual Boy, Not For Resale, cara. Isso aí você não vê todo dia, não. Tá 260 dólares. Olha só. Isso aí você não vê todo dia mesmo, cara. Bem legal os joguinhos do PS Vita. Mais jogos do 3DS. E Game Boy na caixa também. Game Boy na caixa não vê tanto também. É de papelão, né? Mais 3DS. DS também. E Game Boy Advance. Mas nada, não tinha nada demais aqui de Game Boy Advance. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês os jogos que eu comprei. Eu não comprei, assim, em muita quantidade. Mas comprei os jogos, cara, que, assim... Pô, acho que todos os jogos são bons, cara. Todos os jogos são bons. É, assim, eu tô olhando aqui os jogos... Acho que não tem nenhum jogo que eu posso falar... Nossa! Esse jogo é ruim. Não. São jogos que... Alguns até me surpreenderam bastante. Eu vou começar falando um que me surpreendeu muito. Questão de qualidade, assim. Eu nunca tinha jogado ele. Poucas pessoas falam desse jogo. Não vejo muita gente falando desse jogo, não, cara. Na verdade, eu acho que eu nunca vi alguém recomendar num vídeo, assim, de cabeça, assim. Não lembro de ver alguém recomendando esse jogo, não, tá? E ele é muito bom. Pelo menos eu gostei bastante quando eu joguei ele. Nunca tinha jogado antes. Que é o... Lotus 2 Rex. Cara, tem um adesivo aqui que eu vou tentar tirar depois. Um tira-grude. Acho que eu consigo remover esse adesivo aqui. Mas vai ser operação de risco, tá? Tem um negocinho aqui na label, mas nada demais, né? Vamos ver só. Bem legal, né? Ele tá nessa fita da Electronic Arts. Foi distribuído. Provavelmente ele foi distribuído. Porque não é um jogo da Electronic Arts, cara. Não é um jogo da Electronic Arts, mas foi distribuído por ela. Aparentemente, tá? Se você ver de nome, né? Lotus 2. Pô, mano, eu já ouvi falar de Lotus. Sim! A franquia Lotus é o antecessor do Top Gear, velho. Então, basicamente, isso aqui é um jogo do Top Gear. É basicamente isso, né? Então, eu fui jogar ele e me surpreendi bastante, né? Eu já comprei, já tendo essa consciência, né? De ser um jogo do Lotus, né? Que é da mesma galera do Top Gear. E aí, eu fui jogar ele. Já, assim, falei, meu, deve ser... Não deve ser tudo isso. Não sei. Aí, beleza. Eu fui jogar, cara. E você começa com um rádio, né? Você pode selecionar o carro que você quer. Lembra bastante o Top Gear com as cores e tudo mais. Marche e tal. E aí, antes de começar a fase, tem um rádio. Nesse rádio, você pode escolher as músicas ou não escolher a música. E aí, já tem um problema que é uma limitação aí que acho que acontece no Top Gear 2 também, essa limitação. Que ou você escolhe a música ou o som do carro, né? Então, vai ter o som do carro e tudo mais, dirigindo, né? O som do motor. Ou você vai escolher a música. Não dá pra ter os dois ao mesmo tempo, né? Então, a primeira fase, eu joguei pra ver o motor do carro e a segunda, eu coloquei as músicas. As músicas são bem legais. Lembram bem as músicas do Top Gear, cara. Que é uma parada interessante aí se você nunca jogou, né? Quer ver as músicas e tal. As músicas lembram um pouco do Top Gear. A parte da movimentação do carro muito boa, muito fluida. Igualzinho o Top Gear. Traz aquela sensação de velocidade. Também igualzinho o Top Gear. Que é bem legal, só que tem um negócio diferente, né? Não é uma corrida que você tem que chegar em primeiro lugar. É um negócio mais parecido com a OutRun. Você tem um tempo, você tem uns checkpoints lá e você tem que passar pelos checkpoints antes de acabar o tempo. É basicamente isso. Eu joguei várias fases e não chega a dar game over, pra mim. Eu cheguei a jogar... Eu passei de algumas fases, tá? Um tanto bom de fases, assim. E eu cheguei perto de dar game over, mas não deu game over pra mim, não. Então a dificuldade, assim, pelo menos inicial ali, né? Das primeiras, sei lá, oito fases que eu devo ter jogado é tranquilo. Aliás, não é nada muito difícil, não. Pra quem tá acostumado a jogar jogo de carro. Visualmente, ele é legal. Não é um Top Gear, visualmente. Não é mesmo. Top Gear, graficamente, é muito mais bonito. Mas não deixa de ser legal. E a parada de você lutar contra o tempo, aparece os carros, apesar de não ser corrida, você aparece outros carros na pista e tudo mais. Apesar de não ser uma corrida, é legal até. Você ir contra o tempo traz uma dinâmica interessante, né? Em relação ao Top Gear, que é de você chegar em primeiro lugar, né? Eu não vi nada de combustível, né? Já que é checkpoint, aparentemente, não tinha nada em relação ao combustível. E o negócio que eu achei muito legal é que as fases, elas mudam bem, né? Então, por exemplo, você tá numa fase que é mais normal, aí depois você faz numa fase, cara, que começa a ventar. Então você vê o vento passar, né? Empurrando as coisas e empurra o seu carro também. Eu achei bem legal. É uma dinâmica que, tipo, te atrapalha, mas ao mesmo tempo é interessante porque muda a pista. Achei bem bacana isso aí. Depois tinha uma fase bem diferente também que era na neve, nevava e tal. Tinha umas pocinhas de gelo. Eu achei bem bacana isso aí também. Então tem uma dinâmica interessante de pistas diferentes, cara. Então foi um jogo que me impressionou bastante. Eu não achei que ia ser tão bom assim, cara, mas eu achei num nível bem aproximado de um Top Gear da vida, viu, cara? Então vale a pena você dar uma olhada. Aí eu paguei 6 dólares no jogo aqui, ó. Mostrar os preços pra vocês, né? Pessoal que duvida de tal, do negócio de praixar, essas coisas que eu falo, né? 6 dólares. Paguei 6 dólares, tá? Próximo jogo, esse aqui já tá com o preço na frente, né? É o Road Rash do Game Gear, ó. Esse foi 16 dólares, foi um pouco mais caro. Enfim, não é um jogo que eu encontro, deve ter vendido bem, mas não é um jogo que eu encontro tanto assim no Game Gear, porque de você ver Game Gear, né? Mas a maioria dos jogos que eu vejo quando é Game Gear é Mortal Kombat, Sonic, o jogo do X-Men sempre tem. O Road Rash é a primeira vez que eu vejo numa loja física, tá? Esse é outro jogo que eu comprei sem esperar muita coisa e, cara, até que me surpreendeu. Vou ser sincero pra vocês, eu achei que ia ser uma versão ultra, ultra, muito, muito capada do Road Rash, toda zoada. E ele, o cara, com 8 bits, ele chega bem próximo da experiência do Road Rash do Mega Drive, cara. O que me surpreendeu bastante, ele é lento, obviamente, ele... O jogo do Mega Drive já não é a coisa mais rápida do mundo, mas esse é mais lento ainda, né? Tudo bem, né? Você releva, até porque, cara, você não tá jogando no Mega Drive. Graficamente, ele é bem bonito, eu achei que ele ia ser mega capado graficamente, mas, cara, lembra bem o jogo do Mega Drive também, que eu achei bastante interessante e tal, né? Você não tem tantas coisas acontecendo na pista, que nem a versão do Mega Drive sem tantas coisas aparecendo, infelizmente, aparece um carrinho ali uma outra vez, mas não aparece tanta coisa assim, pelo menos na primeira fase, né? Eu joguei e tal, talvez mais pra frente aparece, mas, cara, se você comparar a primeira fase do Mega, tem muito mais coisa acontecendo, sabe? Ah, velho, eu achei uma experiência bem honesta pra um Road Rash, cara, de Game Gear, velho. Sinceramente, é outro jogo também que me surpreendeu bastante. Vamos pra outro jogo também, que nem o Lotus, esse é um jogo muito bom, poucas pessoas falam, cara. Eu cheguei a recomendar ele num vídeo meu de jogos desconhecidos do Nintendo 64, que está o preço, só foi 50 dólares, é o Star Soldier Vanishing Earth, cara. Ele é um jogo de churriap, surpreendentemente, ele não custa um rim, né? Um jogo de churriap, 50 dólares, é até que bem aceitável, cara, por incrível que pareça, assim, né? Somente pra um jogo mais desconhecido ou um do Nintendo 64, né? Então eu acabei comprando ele, que tava no preço bom, com a label legal, e tudo mais. Esse é um jogo de churriap, né? Só que ele tem um diferencial aí, graficamente ele é bem legal, bem bonito graficamente, ele não tem aquela dificuldade alta do churriap tradicional, talvez por isso que ele seja até mais barato, né? Um jogo de churriap desconhecido, por quê? Porque os fãs de churriap, eles gostam daquela dificuldade master, né? Elevada do churriap, e esse é bem mais facinho, e tal, né? Tipo, eu terminei esse jogo. Lógico, eu acho que eu terminei no easy, eu não sei se eu terminei no normal ou não, pra ser sincero com vocês, mas eu terminei, eu não jogo churriap, eu não sou fã de churriap, não é um gênero que eu gosto muito, e tal, né? Esse eu até achei divertido, porque eu não tenho paciência pra ficar decorando coisa, ficar estudando. Jogo de churriap até porque não é um gênero que eu gosto, se eu for jogar um jogo de luta, que eu gosto bastante, aí eu paro pra estudar, pra ver todas as coisas, como é que funciona e tal, porque é um gênero que eu gosto bem mais, tá? Então, esse é um jogo muito bacana pra quem não é muito por dentro do gênero, e também pra quem não é muito bom. É um joguinho pra você só se divertir ali, relaxar e tal, não vai ter muita dificuldade, não vai passar um estresse, se você quiser jogar um jogo de churriap, você sempre sofre pra jogar churriap, que nem eu, é uma bela de uma ideia você jogar esse jogo aqui. Bem legal, e é um jogo bom no NESD4, né? Desconhecido, pra quem fala que no NESD4 só tem lixo, cara, tenta jogar o Star Soldier, provavelmente você vai gostar. Voltando pros jogos de corrida, agora vamos voltar para um console que não é do meu tempo. Olha só, um console que não é do meu tempo, então ele é bem velho mesmo. Exatamente, cara. Estamos falando do Atari, né? E esse aqui, ó, é o Enduro. Isso mesmo, é um dos melhores jogos de Atari, considera um dos melhores jogos, ó. Tá com a label legal, né? Um jogo do Atari tá com a label muito boa, o plástico brilhando e tudo mais. Bem legal, eu paguei 8 conto, ó, nesse jogo. Bem bacana mesmo. Eu joguei diretamente no Atari, então vai ter imagens aí diretamente do meu Atari pra vocês. Esse é um jogo de corrida, obviamente, bem rústico mesmo, que é do Atari. Eu tive uma dificuldade no começo de jogar esse jogo aqui, porque, velho, o Atari não é da minha época, né? Então eu coloquei o jogo no Atari e eu só ficava vendo os carrinhos mexendo, eu não conseguia mexer no carrinho. Falei, mano, o que tá acontecendo? Apertava os botões, não acontecia nada, não começava o jogo e tal. E aí eu decidi resetar, né? Eu achei que era o problema do meu controle, eu falei, meu, eu vou dar um reset aqui. Aí quando eu dei o reset, começa o jogo. Então, tipo, você liga, coloca a fita, o jogo liga, mas você precisa resetar pro jogo começar. Eu não tô acostumado de jogar Atari, Atari não é da minha época, eu nem sabia que tinha esses jogos que você tem que resetar. Por exemplo, quando eu joguei Pitfall, até onde eu lembro, eu não preciso resetar. Mas aí eu posso estar enganado, às vezes precisava e eu não lembro, entendeu? Mas eu, sim, eu não lembro de eu ter precisado resetar quando eu joguei Pitfall, por exemplo. Esse é um jogo, cara, é rústico, sim. Definitivamente, graficamente, bastante rústico. Ele tem uma jogabilidade simples, obviamente, né? A única coisa que você precisa fazer é ser rápido o suficiente simplesmente acelerar e aí você para de acelerar e vai indo pra frente. Óbvio que você tentando manter uma velocidade rápida, mas nem tanto, porque senão você não vai conseguir desviar dos carros. E aí você vai indo pra frente. É basicamente isso, cara. Uma coisa legal é que, apesar de jogabilidade simples, ele é divertido até, cara. Eu consigo imaginar as pessoas achando esse jogo muito, muito bom na época mesmo. Porque eu até que fiquei entretido jogando esse jogo, apesar dele ser realmente bem rústico. O negócio interessante também é que você começa de dia e vai anoitecendo. E isso aparece, né? graficamente e tal, que é um negócio bem legal. O Atari, você realmente vê que tá escurecendo. Nossa, tá batendo por do sol. Aí fica de noite, aí só fica as luzinhas do carro também, que foi uma ideia muito boa. A dificuldade cresce. Tem uma hora que você não enxerga metade da tela, então fica muito mais difícil também. Foi uma jogada boa pra aumentar a dificuldade do jogo, né? Você corta metade da tela, é isso. Então é uma parada interessante. É um bom jogo. Tipo assim, pra sua época é um bom jogo. E pra hoje em dia, cara, se você realmente ir com uma mentalidade assim, puta, eu tô jogando um jogo do Atari aqui, entendeu? Pô, você vai até que se divertir, cara. Então, achei interessante, achei um jogo bacana. Mais jogos de carro. Agora que eu percebi que, cara, a grande maioria dos jogos que eu comprei foi tudo de carro. Tudo bem, é o gênero que eu gosto, os outros gêneros eu já tenho a maioria das coisas. Paciência, agora eu tô indo pra cima de jogo de carro, velho. É o que tem pra hoje. Need for Speed, Hot Pursuit 2, né? Os jogos de Need for Speed são bem maratos. Esse aqui foi 11 dólares, olha só. Aqui tá a parte de trás. Ele está completo, com o manual. Uma coisa legal da loja é que os caras olharam os discos pra mim pra ver se tinha risco e se tinha risco e simplesmente passaram na máquina de polimento pra mim. Que é bem legal. Tem muita loja que nem sequer presta atenção, não passa na máquina ou tipo, não olha antes de vender. Tá cheio de risco e vende pra você sem risco. Se não pegou, o problema é seu. Aí você volta lá na loja e reclama. Não é essa não. Essa já, ó, você vê que o disco tá zero bala. Não tem, não consigo, eu não tô vendo risco nenhum. Porque o cara passou na máquina de polimento. Então eles são bem legais nesse quesito assim, de tipo, pô, o cara não vai dar chance pra você ficar insatisfeito e tal. Ele já passa, tira todos os riscos. Já era muito legal. Primeira vez que eu, é a primeira vez que eu vejo uma loja fazendo isso sem você pedir. Na maioria das lojas eu vejo o disco, vejo que tá arriscado e peço pro cara passar na máquina, tá? Eles nem... Eu nem pedi nada, os caras já passaram. Foi uma parada muito bacana. Need for Speed Hot Pursuit 2, cara, é um jogo bacana, né? Ele tem uma pegada mais arcade, né? O estilo de jogo clássico, né? Desse jogo, né? O principal, obviamente, é você fugir da polícia, né? Você é polícia ou você foge da polícia. Dá você ser as duas coisas, né? Eu joguei fugindo da polícia, né? E aí, cara, você foge da polícia, aí aparece helicópter, começa a jogar, tipo, umas bombas acima de você, por isso você começa a ir atrás. E é uma corrida, né? Então você tem que chegar em primeiro lugar. É divertido, mas também, por exemplo, eu fiquei em primeiro lugar a corrida inteira. Aí no final, eu passei por aquele negócio que estoura o pneu, que não deu pra ver, e aí eu fiquei em segundo lugar. Então, tipo, apesar de ser legal a parada da polícia, também te atrapalha no caso de habilidade, né? Às vezes você dá um azar ali e você acaba ficando em segundo lugar. Mas o que interessa mesmo é você se divertir, né? Meu filho até estava assistindo eu jogar esse jogo e ele ficou, nossa, enfim, ele gostou da parada da polícia aí atrás, apareceu o helicóptero. É um jogo bem divertido, assim, pra quem tá pensando mais em diversão, né? Não chegar em primeiro lugar, esse tipo de coisa, tá? Próximo aqui, ó, 1099 também, é o Burnout 2, Point of Impact. Ele não é o melhor jogo do Burnout do Play 2, já vou adiantar pra vocês aqui, tá completo com o manual também. Não, eu acho ele o melhor jogo, tipo, ele não tem tantas opções, pelo menos ali inicialmente. E ele também tem um tutorial obrigatório lá no começo que é bem chato, tipo, falando umas coisas bem óbvias que você vai deduzir bem fácil se você for jogar sem ler esse tutorial, cara. Achei bem desnecessário, tanto que depois eles não colocam mais, né? Esse tipo de tutorial e tal. Mas mesmo assim, ele é um jogo divertido e tal, mas, cara, tem jogos da franquia Burnout muito mais legais, com mais efeito, tipo, quando você bate o carro, acontecendo umas coisas muito mais bacanas, assim, ele é tipo o começo do Burnout, né? Burnout 2, né? Então, cara, eu não recomendaria, se você tem outros Burnouts, eu não recomendaria esse jogo especificamente Burnout, cara, tem coisa muito melhor e tal, de Burnout que você pode pegar. Mas pra quem é fã de jogos de corrida e tudo mais, curja Burnout, vale a pena você pegar ele também, é um jogo barato, né? Temos aqui um jogo de Play 3, cara, um jogo de RPG que eu não tinha ainda, olha, um jogo de RPG do país que eu não tenho, velho, ainda, que sei lá, calhou de eu nunca pegar ele, não é um jogo caro, nem nada, que é o Tales of Symphonia Chronicles, paguei 15 dólares nele, até onde eu vi, vou mostrar aqui a parte de trás antes, tem Tales of Symphonia, Tales of Symphonia, Dawn of the New World, até onde eu vi, ele não tem manual, tá? Eu cheguei a ver ali algumas coisinhas, né? No eBay, não cheguei a ver um com manual, tá? Porque ele tem uma mensagem aqui, tá? Normalmente quando tem a mensagem aqui atrás, não costuma ter manual, nos jogos de Playstation 3, eu não terminei esse jogo, tá? Eu só cheguei a jogar o começo, acho que da versão de Gamecube, até onde eu lembro, acho que foi isso, cara. E eu achei assim, graficamente, não achei tão bom, né? Os personagens pequenininhos, eu não sou muito fã de, quando os personagens assim, pequenos, só que infantilizados, sabe? Não é, por exemplo, que não eu falo de 7, que é estilizado, esse é pequeno, tipo, meio infantil, sabe? É uma parada que eu, pessoalmente, gostei muito, graficamente, até que na parte que a gameplay é legal e tal, ali no começo, eu achei a história bem clichê, pelo menos o começo da história, eu não sei se mais pra frente vai acontecer umas doideiras, mas o começo da história é clichê, clichê, clichêzaço de RPG, clássico assim, né? Se você já jogou muito RPG, você já viu pelo menos umas 15 histórias que começa assim, véia. Então, ok, não me surpreendeu muito, mas tem muitas pessoas que gostam muito desse jogo, então talvez mais pra frente ele fique melhor, tá? E o próximo aqui, eu fui até pra trás, é uma edição especial, cara, que eu negociei com o vendedor, eu tava na dúvida se eu ia levar ou não, e aí eu fui negociar, fui negociar, eu não me aguento, eu preciso negociar, mesmo que o preço tava honesto, o preço tava honesto, mas é um negócio caro, eu fui negociar, às vezes quando o preço tá muito honesto, eu nem negocio, tá? porque eu sei que os caras meio que tão fazendo sacrifício ali pra fazer um preço legal e tudo mais, Mas nessa vez eu te vi porque era um jogo realmente mais caro, tá? Uma edição especial do Dragon Ball Xenoverse 2, aqui está, a caixa de papelão, obviamente tem alguns detalhes aqui, por exemplo, que nem na frente, que com certeza o cara foi abrir, e aí ele puxou aqui, rasgou, acontece bastante com esse tipo de que tem essa abinha aqui, é bem comum acontecer esse tipo de coisa, mas de resto, tipo, tá que tá legal, tá? Tá que tá bacana, olha só, aqui está, vou tentar mostrar mais de perto para vocês, ó, aqui está o conteúdo, fala sobre o jogo, as coisas que vem também, né? Vem com uma figure também, que é bem bacana, tá? Então eu vou abrir aqui, vou mostrar pra vocês, vamos ver se eu consigo, só de abrir aqui eu sei como é que esse cara rasgou a parada. Ele vem com o Steelbook, ó, um Goku, 3D mesmo, né? Que é o gráfico do jogo, já Super Saiyajin, aqui vem uma Dragon Ball aqui atrás, com um planetinha, Steelbook é ok, já vi melhores, mas é ok. Aqui ele vem, ó, com uma trilha sonora, aqui atrás, acho que é o Bardock, né? É o Bardock aqui, e quem que tá aqui, mano, do outro lado, do outro lado é o Gohan do Futuro, então tem o Bardock e o Gohan do Futuro, achei bacana, poderia até tá essa imagem, talvez até aqui na frente, mas o Goku é Goku, vamos pôr o Goku. Isso é legal, porque esse jogo, né, ele mexe com o Futuro, então, acontece coisas diferentes, tanto com o Bardock, quanto com o Gohan do Futuro, também, né? É um negócio que eu gosto, eu gosto bastante, esse tipo de jogo, porque ele muda a história normal do jogo, né? Até porque, eu vou falar mais pra frente, até porque a gente enjoou, né, já de ver a história normal. Aqui vem o jogo normal, não vou mostrar essa parte pra vocês, que é óbvia, o jogo, o jogo normal, dos Inoverse. E aqui vem o Guia da Patrulha do Tempo, Guia da Patrulha do Tempo, se você vira pro outro lado, é Dragon Balls Inoverse 2, o mangá, tá? Esse mangá, até falando no começo, ele foi desenhado pelo Toyotaro, e até o próprio Akira Toriyama, ó, ele fala porque que foi desenhado pelo Toyotaro, porque o Akira Toriyama já não, antes dele falecer, bem antes, ele já não tava fazendo muita coisa, tá? Então, até aqui fala, né, muitas pessoas até ficaram na dúvida quando o Akira faleceu e tal, ó, ele fala aqui, ó, eu tenho desenhado ultimamente menos mangás, e ele não tava mais desenhando mais nada, pra ser sincero, então o Toyotaro, ele pegou o manto de desenhar no Dragon Ball, então ele basicamente passou o manto da Dragon Ball, fazer o mangá, o Toyotaro, o Toyotaro é o discípulo do Akira, tá? Então agora ele que vai, provavelmente vai ser ele que vai fazer tudo Dragon Ball agora, na questão de desenhar. Eu ainda contribuo para as histórias básicas, né, e era uma coisa que já acontecia também, o Akira, ele só passava, basicamente a base do roteiro do que ia acontecer em Dragon Ball, e o Toyotaro, o meio das coisas que ia acontecer, né, o grosso da coisa, é ele que bolava, né, o que o Akira passava era os, ó, vai acontecer mais ou menos isso, vai aparecer esse vilão, e no final eles vão derrotar ele, e, basicamente, ele só passava o esqueleto da história, tá? Mas o Toyotaro com suas habilidades incríveis permitiu que o universo de Dragon Ball volte para o presente, volte para o presente, então, cara, bem antes até, ele já tinha passado o manto do Dragon Ball, que nem ele falou aqui já, entendeu? Então, muita gente ficou, nossa, vai acabar a Dragon Ball porque o Akira faleceu, não, o Akira já tinha passado para o discípulo dele para fazer a maioria das coisas de Dragon Ball, o único problema é que agora não vai ter ninguém para fazer o roteiro, o esqueleto do roteiro, então os caras estão meio perdidos, vamos ver o que vai acontecer agora, já que não tem o Akira para passar a base das coisas, beleza? Então eles fizeram um mangá bem curtinho aqui, ó, da Patrulha do Tempo e tal, de como é que começa, como é que eles fizeram, é basicamente uma coisa que acontece entre o Dragon Ball Zinoverse 1 e 2, e aí eles criam a cidade do Zinoverse 2, ó, tem o Frieza, Kukular e tal, o cara da Patrulha do Tempo, bem bacana, bem desenhado, mas bem curtinho, tá? E aqui mostra os personagens que você vai encontrar e que vão ser seus mestres, né? Então você tem vários mestres nesses jogos que vão ensinar habilidades para vocês e tal, é uma parada bem legal, eu gostei bastante desse negócio aqui, eu não sei se a edição especial do Zinoverse normal tem o mangá, pô, vou dar uma olhada depois se tem alguma edição especial do Zinoverse 1, nem sei se tem, com mangá. E aí vem essa caixa com uma figure do Goku, né? legal que na caixa está escrito Dragon Ball Zinoverse 2, então eu não gosto quando eles colocam uma figure e é uma figure meio genérica qualquer que você poderia comprar individualmente, tá? Esse aqui, a imagem, tipo, a figure em si, né? Dessa cena aqui é bem genérica, tá? É bem genérica, mas pelo menos a caixa especial do Dragon Ball Zinoverse 2, edição especial, isso eu achei legal, tá? Então vamos mostrar a figure para vocês, vou falar um pouco mais sobre a figure. Ó, aqui está a figure, ó, uma figure grande, ó, você tá vendo? Essa aqui, ó, ela não é pequena não, é uma figure grande, vou mostrar para vocês bem de perto aqui, ó, que está, cabelo bem feito, né? E tal, a parte dos músculos também, ó, dá para ver até as veias e tal, tá bem feito também, tem umas figures que o músculo é meio chapado, assim, é um treco mal feitão, a roupa do Goku, né? Detonada e tal, e aqui tem um apoio para ele não cair, você pode colocar esse apoio no pé para ele não cair, é uma figure bem feita, tá? Uma figure bem feita, a única coisa que eu não gostei dessa figure que eles se selecionaram é porque essa figure, ela é de um momento muito clássico do Dragon Ball, tem um bilhão de versões dessa cena aqui, de figures que, né, estão demonstrando essa cena aqui, que é a cena que o Goku tá enfrentando o Freeza, ele vira o Super Saiyan, pela primeira vez ele dá uma encarada, ele dá essa encarada no Freeza, essa é uma cena clássica do Dragon Ball, tem um bilhão de figures com essa cena aqui, representando essa cena, então, assim, para um jogo do Dragon Ball Z Universe 2, Dragon Ball Z Universe 2 acontecem coisas diferentes, por causa que eles mexem com o tempo, você vai pegar a cena mais clássica do Dragon Ball, pra você colocar, por que você não coloca um treco diferente, entendeu? Que nem, por exemplo, vai sair agora o Sparking Zero, que é o Budokai Tenkai, esse novo, que vai sair, cara, é o Goku, o Extinto Superior completo, enfrentando o Broly, do Dragon Ball Super, nunca aconteceu essa luta, entendeu? Então, é um negócio diferente, por quê? Porque nesse novo jogo, vai acontecer coisas diferentes, que você vai poder mudar a história também, né, umas lutas que nunca aconteceram, então, pô, bem legal, você colocar esse tipo de coisa, é uma figure que, você não vai encontrar, entendeu? Essa luta, entendeu? E essa aqui é um, você encontra um zilhão de figures, desse momento aqui, mas mesmo assim, é uma figure grande, legal, tal, o tamanho é bom, e ela é muito bem feita também. Então, agora eu vou falar do Dragon Ball Z Universe 2, eu joguei muitos jogos, zerei ele, eu joguei demais, 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 ele é um dos meus jogos favoritos, do Dragon Ball, tá? Por que que ele é um dos meus jogos favoritos, do Dragon Ball? Porque o que a gente mais viu nessa vida, pra quem é fã de Dragon Ball, é a história básica do Dragon Ball. Cara, todo jogo é aquela história básica do Dragon Ball, Saga Saiyajin, Saga Frieza, Saga do Céu, Madin Boo, etc, etc, a gente já jogou de ver, né? Então, assim, o que é mais legal, é ver essas coisas diferentes, pô. E se de repente o Bardock fica vivo? E aí, o que acontece? E se o Goran do Futuro não morre? O que que aconteceria? Pô, e se a Força Especial Gniel, fizesse um negócio diferente? Entendeu? E aí vai, se o Black fizesse um negócio diferente? Todas essas coisas, assim, sabe? Isso é uma parada bem interessante. E se o Bardock virasse o Super Saiyajin? E aí? Na hora que ele vai enfrentar o Frieza, sabe? Essas são coisas legais que eu gosto de ver. Pô, e se alguém conseguisse uma transformação que nunca conseguiu antes? Virar o Super Saiyajin 3? Esse tipo de coisa. Isso é legal de você ver. São coisas diferentes, cara. Coisas que você não viu no mundo do Dragon Ball, que a gente enjoou de ver, né? As coisas do Dragon Ball. Outra coisa legal é que você faz umas missões, que acontecem essas coisas diferentes, que são bem legais. Algumas missões são até que bem desafiadoras. Você tem os mestres, então, por exemplo, você cria um personagem seu, e pode até ser de raças diferentes e tal. É uma coisa bem bacana. E você vai treinando com esses mestres, vai ganhando level e tal. Você pode fazer uma build do jeito que você quiser. Você pode fazer uma build mais de porrada, uma de soltar mais Kamenha, os poderes especiais e tal. Você dá mais dano fazendo isso. E aí você pega as habilidades, né? Ou pelas missões, ou pelos seus mestres. Então, pô, você pode, sei lá, usar os poderes do Frieza e do Goku. Você pode, por exemplo, usar os poderes do Cooler. Você pode usar os poderes do Broly, né? Do Broly. Cara, você pode fazer um monte de coisa diferente, cara. O que é bem legal. Então, você consegue usufruir do mundo de Dragon Ball que nunca aconteceu, do MC. E de várias coisas, vários poderes especiais, várias coisas, várias missões diferentes. Muito legal. Tem uma cidade lá também que você encontra os mestres, faz um monte de coisa. Tem uma historinha também bem legal que tem a Kaioshin no tempo, que é um dos personagens que não são canônicos, até onde eu sei. Mais legais, né? Eu tenho quase certeza que ela não é canônica. Se ela não for canônica, que eu acho que ela não é, é um dos personagens que mais deveriam ser canônicos, cara. Porque é uma personagem meio legal. A Kaioshin do tempo, cara. Seria muito legal se ela virasse um personagem canônico e tal. Então, tem umas coisas muito legais, cara, que vale a pena você dar uma olhada. Eu gosto bastante dessa franquia. Seria muito legal se saísse um Xenoverse 3 mais tonado, né? E tal. Mas, esse jogo, cara, ele fez tanto sucesso até que ele é atualizado até hoje, maluco. Então, se eu não me engano, acho que esse mês ou mês passado saiu uma atualização nova, com história nova, com esse tipo de coisa, então ele tá sendo sempre atualizado, cara. É uma parada muito legal. O único problema é que a Bandai cobra um reino nos DLC, né? Bandai, meu Deus, Bandai com DLC, além dos DLCs serem caros, eles também não soltam uma mídia física completa contra os DLCs depois também. É um problema muito grande. E se você quer ver outro vídeo bem legal do mesmo estilo, eu vou mostrar pra vocês um vídeo que eu fui num evento de games aqui nos Estados Unidos que eu também comprei um monte de coisa, comprei muito mais coisa, né? Que eu comprei dessa vez aqui. E, cara, eu consegui comprar as coisas num preço muito bom mesmo. E eu mostrei um evento que tá sensacional, tinha umas coisas extremamente raras nesse evento aí. Tenho certeza que você vai gostar. Não perca tempo. Vá assistir agora. Então é isso. E até a próxima quest. Tchau! Tchau!